Amigo ou se agora mexeu O que vou dizer Jesus é o único amigo E quer salvar você O meu sábio era pra morrer Mas recebi o meu lar Justiça ele fez por mim Me estendeu a mão Sou feliz e sou feliz Sou de Jesus e Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz e sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Rapaz que você pensa em ter no mundo Eu também pensei Deslizas e desilusões Foi tudo que encontrei Mas quando eu ouvi dizer Que no calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje Sou feliz, aleluia Por isso eu canto assim Sou feliz e sou feliz Sou de Jesus e Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz e sou feliz Se queres também ser feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Lembro-me que um dia em meu ser Sentia transportado Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas se lembro-me também Quando aceitei ao monte Redentor Hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Sou feliz E sou feliz Sou de Jesus Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz E sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Sou de Jesus Sou de Jesus Sou feliz E sou feliz E sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Amém Amém